Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Batman Arkham City e vamos embora aqui jogar agora com Selina Kyle, a Mulher Gato. Deixa eu sair daqui, né? Preciso sair. Não posso cair aqui na pontinha, né? Belezinha, muito obrigado. E vamos ver agora qual que é a nossa missão, né? Invada o cofre de bens confiscados, que está lá do outro lado do mapa. Park Row. Beleza, vamos embora. Bom, não lembro direito agora como que joga com a Mulher Gato, então vou ter que reaprender, porque eu joguei com ela bem pouquinho, né? Jogamos com ela bem pouquinho até o momento. Nada? Não dá para usar aqui o chicote dela para ir mais rápido? Poxa, devia dar, né? Para usar o chicote para ir mais rápido. Seria muito bom. Ok. Vamos seguindo. Se você é novo no canal, meu amigo, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e seguir no Instagram. Tudo isso aí vai me ajudar demais. Esse negócio aqui é meio difícil de acertar o tempo certinho, né? Olha lá, ele fala cedo demais, tarde demais. Eu acho que uma ali eu consegui acertar, só porque eu falei. Eu acho que é quando tem a bolinha ali no meio. Calma aí, eu vou tentar de novo, ó. É, eu acho que é quando tem a bolinha. Faz até um barulho. Tá, chegamos. É por aqui. Ih! Calma. Afirmativo. Setem-se um perimetro. Protegue as entradas. Deixa eu ver o mapa aqui para ver a exatidão. Parece que é ali onde os guardas estão, meu amigo. Não tem muito o que fazer, não. Não! Obrigado. Pronto. Tchau. Ô, rapaz! Pronto. Muito bem. Parece que é aqui nesse... Bueiro, né? Bueiro. Esgoto. Será que a gente está indo para o crocodilo? Vamos ver. Vamos, carrega aí. Bora! Bora, meu filho. Eita, demora. Foi. Esgoto. Olha lá. Olha. Algo bem disso que vai ter a ver com o crocodilo, hein. Tudo bem. Aqui são as vinas de Ivey. E aí está a localidade de guarda. Boa trabalho, Red. É hora de entrar lá. Ok, deixa eu ver. Sempre tem capangas, né? Cara, eu queria saber qual é a conta bancária dos vilões, sabe? Se eles têm muito dinheiro mesmo, né? E para que eles usam esse dinheiro para o mal? Porque para ter tanto capanga, assim, tem que ter muita grana para pagar toda essa gente. Parece um protocolo de segurança de segurança de 3 cartas. As chaves estão com os guardas ali, da Tiger. Eu preciso ser rápida e ficar sem dúvida. Um passo errado e os safados vão te atingirar. E aquele vault vai ser fechado. Terminamente. Certo, vamos lá. O protocolo 10 vai começar em 10 minutos. Oh, rapaz, o que é isso? Não pode ser confirmado. Fechá-lo. Vai fora! Ih, não pode ser detectado. Ai, velho. Nossa, o jogo está dando uns bugs muito loucos ali. A lente do óculos ali do doutor estava piscando, sumindo, piscando, sumindo. Tá, então no caso eu vou ter que roubar sem ser detectado. Então vai ser uma tarefa... Tarefinha aí. Ela podia fazer isso aqui nas alturas, né? Por exemplo, se eu cair aqui e tentar roubar, ele vai me ver. Ah, como é que eu vou fazer isso sem ele me ver, cara? Sem ser visto ou ouvido. Eu vou tentar fazer o seguinte, então, ó. Vou tentar a mesma estratégia. Eu posso estar errado, né? Mas... Vamos tentar. Mesma estratégia. Porém... Ah, já era. Vamos logo. Eu vou tentar a mesma estratégia, só que o que eu vou fazer? Ao invés de eu me mexer, eu vou tentar já subir para o teto. Eu não sei se ele está me escutando. Tipo, na hora que eu me mexo, ele escuta, sei lá. Eu vou tentar pegar e já subir para o teto direto. Ó, os outros estão para lá. Vamos tentar. É. É isso mesmo, gente. Eu não posso me mexer, ó. Senão ele acaba escutando. Beleza. Qual de vocês mais tem a chave de acesso? Esse aqui, ó. Só que esse aqui... Os outros conseguem ver ele. E aquele ali também está com a chave de acesso. Qual que é o seu caminho? Deixa eu ver que ninguém está me vendo. O caminho dele é meio curto. Vou ter que ser bem específico aqui. Consegui. Beleza. Esse aqui, achei que ia ser até mais difícil. Vai, Celina. Você consegue. Uma boa, garota. Agora, amigão. Essas são todas as chaves. A próxima parada, a sala de segurança. Beleza. Consegui, gente. A minha teoria estava certa. Tá, agora para onde que eu tenho que ir? Sala de segurança, né? Para onde que é? Será que a sala de segurança é onde eu estava? Ali não é, porque eu não consigo passar. Imagino que deve ser onde eu estava. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não? Não. Vai, gente. Aqui. O que está errado com você, Celina? Estou tentando sair sem retirar o seu luteo precioso da caixa do estrangeiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso é uma ferramenta? Certo, agora eu posso derrotar eles, né? Eu espero não. Nós temos um ordem especial. Então... Deixa eu apertei ali, igual para o silencioso, não funcionou. Toma aí. Esse aqui vai vir atrás? Não, né? Vai. Rapaz, não vai dar para pegar ele agora, não. Uma M, minha gente. Agora dá. Sobe? Não cai, não. Ok. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tem que sair aos pouquinhos, senão eu vou fazer coisa errada de novo. Fica parado ali. Ih, rapaz, já me viu aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Tô tentando me achar ali. Ufa. Eu acho que eu consigo pegar ele agora, hein. De novo, cara. Usa minicadeira comigo? Jovem. Agora eles estão desconfiados. Vai ficar todo mundo junto aí? Está todo mundo com medo, né? Todo mundo com medo da Selina ou Kyle. Três contra um. Aí. Vai, cara. Sai daí. Vai, meu amigo. Se mova. Pronto. Obrigado. Bom, agora é minha chance. Vai vir para cá? Já era. Eu não sei porque ela termina e ela desce. Já era mais um. Três, dois, um. Deixa eu vir aqui por trás. Vai, passa. Eu passei por trás e ele foi lá verificar. Já era, amigão. Acabou. Consegui. E agora? Essa criança tem o creme. Acabou que a gente tem o nosso intruder. Ensine ela uma leitura. Oh, amanhã só continua a melhorar Batman vai logo estar morto E agora eu tenho você também Skyele Caraca, eu preciso dar um jeito nesse cara aqui com o escudo Ele vai prejudicar tudo Pronto, amigão Oh, defende, boa Defende Defende Consegui 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 Pegou aqui a maleta Não dá pra pegar a plantinha? Eu acho que eu devia ter pegado a plantinha Não dá pra pegar a plantinha não Aonde eu vou agora? Imagino que eu tenho que sair, né Saída Alguém vai encontrar ela aí Porque ela tá andando muito devagar Eu não consigo correr Tá, eu tenho que fazer uma escolha Eu posso sair por um lado ou sair pro outro E ajudar o Batman Vamos salvar o Batman Vamos salvar o Batman É um trabalho de uma garota que nunca foi feito Ah, não? Espere, amigão Eu venho para salvá-lo Por aqui mesmo Ótimo Vê o que eu dou para você, Batman Você melhor não ser morto Ela acabou vindo no cofre pra nada Bem, o que nós temos aqui? Eu acho que você poderia usar meu help Você está certo Eu acho que eu chipped a nail lá Você está com a broodidade Eu vou lidar com a wisecracks Eu acho que ambos sabemos o que protocolo 10 é agora, certo? Se você está planejando para parar Você precisa de ir Ok, agora voltaremos com o Batman Oracle Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower You shut this place down Joker's taken Talia I'm going after them You can't Hundreds will be killed I need your help to stop the attack He'll kill Talia You need to think this through Batman can't let all these people die My tracker is not activating Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal I can't do that I realize it is difficult, sir But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand Don't do this, Alfred Batman must save Gotham I'm sorry But deep down You know I'm right Oracle Do not lose Talia's signal Ok The tower is locked down No way in without the codes One of the choppers will be carrying the master control program I just need to find that chopper Certo Invada O deck de observação da torre Wander para interromper o protocolo 10 Rastreio os helicópteros Tiger para encontrar o programa de controle mestre Segurar L1 para rastrear os helicópteros Bom, os helicópteros estão bem aqui na minha frente, né? Incessível Inmate, target neutralized Inmate, inmate, neutralized Inmate, inmate, neutralized Ok, o que mais eu preciso fazer? Tem que rastrear cada um dos... dos helicópteros, é isso? É, parece que vai ser isso mesmo. Eita, nós, eita, nós, eita, nós, eita, nós. Eita, nós, solta o projeto de fumaça aí. Zero visual no target, eu repito, nós perdemos o controle do Batman. Target reacquired. Vai, Batman, saia aí. Não tem lugar nenhum aqui para subir, não tem lugar nenhum aqui para subir. Vai, rápido, rápido. Cara, eu tento usar esse negócio dele planar, mas eu não consigo usar, gente. Esse negócio dele planar, eu não consigo usar. Não, de novo não. Me esquece, cara. Sai, 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 sai. Não, meu amigo. Não, meu amigo. São muitos helicópteros, gente. Vai. Nós perdemos o contato com o Batman, ele está morto. Ali ficou faltando um helicóptero só. Não, meu amigo. Não, meu amigo. Não, não. Vamos. Aquele helicóptero, ele vai voltar para cá. Vai, meu filho. Vamos, Batman. Estou segurando aqui o botão. Que isso. Eu tenho o código. Estou indo para a Tower de Wonder. Boa, você está fazendo o certo. O código deve deixar você entrar via a sala de guarda na porta. Não perdeu Talia's signal. Quando eu estou terminando na Tower, eu vou para ela. Ela não sabe, Joker. Ela é de sua profundidade. Eu preciso salvar ela. Ok. Agora a gente tem que ir lá para a Tower de Wonder, né? Múltiplos target estão abaixo. O contato de pesquisa está alto. Batman. . . . . . . O que é isso? Eu repito, o target está perdido. Segurar o R2, para mergulhar e apertar o bola. Não. Desarmar com a batigarra, batarangue sônico, amplificador de alcance criptográfico, amplificador de potência criptográfica, anulador de arma de fogo. Isso aqui é interessante e eu acho que eu vou pegar o anulador de arma de fogo, né? Beleza. Ah, o mapa. Para cá. We have no eyes on the target. Batman has gone dark. Tchau. Tchau. É aqui. Não acho que seja aqui, né? Será que é aqui? Eu acho que o meu negócio de invadir aqui vai dar conta. É, deu conta. Beleza. Vamos aí. Precisamos da arma de energia. Mais alguma coisa? Não dá para passar. E eu caí direto na água. Vamos lá. Aqui não foi de onde eu vim, né? Você não precisa fazer isso. Aqui não pode ser, mas eu vou fazer o seu olhar. Bom dia. Excelente trabalho. Ficou-se na processão. Esses guardaços guardaços têm espalhado para a precautions de uso. Eu preciso atingir de trás para evitar estar atidos. Me ajuda! Por favor! Quem! Ok, cadê o negócio pra desarmar ali? Toma aí, gente. R2 mais L2. Ih, é só uma carga, é? Rapaz, era melhor ter chegado nele logo de uma vez, né? Ih, ele tá com a carga ali. Tchau. Ih, eu não posso atacar. Hum, eu não posso me mexer. Ah, isso é lindo. Eu tenho à longa lasta derrotado o grande Batman. Soon, eu vou levar meu direito à minha irmã. Nós vamos governar sobre esse mundo. Então, obrigado, Batman, para toda a sua ajuda. Agora, kill ele. Não deixe-me descanso. Não deixe-me descanso. Vamos lá. Bom, tirando o cara com o escudo ali, o resto eu consigo golpear. Vamos, Batman. Vamos. Precisamos ser mais rápidos. Vamos, Batman. Precisamos ser mais rápidos, amigão. Não vai dar não, gente. Vamos, Batman. Caraca, esse cara aí com essa arma elétrica. O cara do escudo e os caras que têm armas de fogo são os piores. É, a esse estágio do jogo não dá pra ficar exigindo muito, né? A gente já tá perto do final. Então, você não tem que viver com suas expectativas. Não tem nem aí. Bora. Bora, 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 bora. Desejo vingança. Obrigado. Já comecei apanhando aqui. O que é isso? Não, o cara da arma, o cara da arma, o cara da arma é o nosso foco. Aqui, peguei ele. Mas não, amigão. Cara, eu acho incrível que eu aperto pra defender, mas o jogo parece que não defende, cara. Juro pra vocês. Aperto pra defender, mas nada de defesa aqui. Agora defendeu. Beleza, muito obrigado. Agradeço. Não, esse não. Um, dois, três. Vamos, já era. Apertei pra defender. Obrigado. Oh. Cara, eu aperto, eu aperto pra defender, cara. Me ajuda aí, jogo. Sai fora. Não, o cara... Não. Não. Muita gente, muita gente, muita gente. Não vai dar. Sai. Muita gente de uma vez, cara. Eu sabia que eu era melhor do que você, Wayne. Não. É muitos inimigos de uma vez, com coisas elétricas, e um monte de coisas, e coisas demais, e muitas coisas. O jogo do Batman não é Spider-Man, não, raposa. Spider-Man é muito fácil comparado ao Batman. É muito simples, muito tranquilo. Alguém já pegou a arma ali, ó. Tô escutando alguém com arma. É esse cara aqui. Não! Você tá indo no cara errado. Um cara ali armado. Aqui, ó. Eita, nós. Vai no cara certo, por favor. Toma de volta. Toma de volta. Na cabeça. Apertei para defender, jogo. Você que não correspondeu ao meu comando. Muito obrigado por me ajudar. Ainda bem que não pegou nada ali. Nossa. É mais rápido você apertar para o Batman defender, do que apertar para ele golpear o cara estando, tipo, do lado dele. Aperte para defender. Não aperte para ele golpear, porque vai ser mais lento. Bom, tava esperando alguém aqui me atacar para eu defender, né? Oh! Defesa! Oh! Defesa! Defesa! Apertei para defender! Eu já tô até me adiantando aqui, ó. Quando eu vejo o inimigo correndo, eu já tô apertando para defender, já. Já para me adiantar. Toma! Tchau! Tchau, não. Não deu tempo de dar tchau para ele. Defende! Defende! Batman! Não vamos conseguir de novo, amigão. Que isso! De brincadeira! Tchau! Vem alguém, vem alguém, vem alguém! Pronto, defendeu. Defende, defende! Ah, esse aqui vai ficar fazendo esse negócio aí. Sai! Sai, sai, sai! Obrigado. Cadê o outro? Aqui. 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 Acabou. Acabou, consegui. Ai, ai, ai. Dark Knight. Você não pode parar o inevitável. Eu vou pôr o fogo e a espalha nesses animais. E agora? Eu vou pôr o fogo e a espalha nesses animais. E aí lá. Tem alguém, ah? Tem alguém aqui dentro? O que é isso? O que é isso? Ah, deve ser aqui, ó Promover Não, também não é aqui Aqui é pra pegar o Proféu do Coringa ali Do Charada, sei lá Caraca, isso aqui tá começando a encher a paciência, hein? Pra onde que eu vou aqui, amigão? Tem uma porta aqui do meu lado, qual porta que é? Qual porta que é? O que é? O que é? Ah, e esse cara ainda vai ficar falando aí, cara Você tá doido Eu acho que eu sou o cara mais burro que joga esse jogo O negócio no chão Tem um negocinho no chão ali pra gente entrar Muito bem, tá salvando ali, galera Seguinte Esse vídeo vai ficar Pra gente continuar no próximo Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai continuar no próximo Se você tá gostando Apesar das minhas burrices Deixa o like, se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu